Voltando com o debate dos candidatos a prefeito de Campo Bom, e neste quarto bloco, o candidato continuará perguntando para candidato. Você pode acompanhar a nossa programação, além do canal com atores da NET, pela internet valetvplay.com, baixa o aplicativo da Vale TV Sistema Android para o seu aparelho eletrônico. O nosso projeto, eleições cidadãs, sempre em nome de Tecnolar, mais de 25 mil itens, o que você procura está na Tecnolar, Office Shop imóveis para escritório, venha para especialista e dê uma cara nova no seu escritório, Celso Veículos em Novo Hamburgo e Dois Irmãos, faça aqui o seu melhor negócio e também Brindes Novo Hamburgo, empresa especializada em campanhas políticas. Também, Garfão, restaurante e pizzaria, no Almoço Melhor Buffet, no Redizinho Natal entrega, a melhor pizza. Agradecemos também o apoio de Mal Mal Produções, RCA Publicidade, Paranoia Produções e também Loja Toda Música. Bem, este bloco então, candidato pergunta para candidato. Primeiro candidato a escolher o oponente, com uma pergunta de 30 segundos, candidato Marcos Miconga. Escolhe quem? Eu escolho o Luciano. Luciano, uma das coisas que a gente vê na nossa cidade, nós que transitamos por toda a cidade, é que a administração é amarrada com um grupo de empresários. Eu queria saber como é que você pretende formar essa tua administração, caso te eleja prefeito. resposta do candidato Luciano, ajeitando nosso cronômetro, dois minutos, candidato, valendo. É, Marcos, na verdade, eu vejo também com preocupação essa questão de que, vamos dizer, algumas pessoas parecem que são mais importantes que outras dentro da comunidade. eu acredito que todas as pessoas são importantes na comunidade. Eu vejo uma forma assim de a gente trabalhar para se fazer um governo, para se fazer uma equipe que possa trabalhar, dialogar com a sociedade e a gente valorizar os nossos quadros do município. hoje a gente tem, por exemplo, secretário de Saúde que é de Morro Reuter e é candidata a vereadora lá e é secretário de Saúde em Campo Bom. Então, eu acredito que a gente tem bons quadros, excelentes quadros. Eu acho que a gente tem que dialogar com as associações, associações de arquitetos, associações de engenheiros que a gente tem em Campo Bom e a gente buscar parcerias com essas associações e também valorizar muitos quadros de carreira do município. eu vejo que a gente tem quadros de carreira excelentes, só que hoje eles estão desprestigiados, estão desvalorizados, os salários hoje estão abaixo da média, né, e a gente, aí a gente quer, às vezes, ah, quer que preste excelente serviço, mas também não valoriza nossos funcionários. Eu acho que a gente valorizar e buscar parcerias com a comunidade, com as entidades representativas de classe, para que a gente possa, sim, formar uma equipe, uma equipe coesa, mas uma equipe realmente representativa. da nossa comunidade, né, eu gostaria, assim, de contar, tem muitas pessoas que a gente tem conversado já, pessoas, às vezes, que não são filiadas até a partidos políticos, mas que eu gostaria, sim, muito de contar com elas. E também tem pessoas filiadas a outros partidos que são quadros importantes e que têm um trabalho efetivo, que trabalham realmente muito pelo município e que eu acredito que também devam ser valorizadas. Eu acho que a gente tem que olhar mais a questão da competência e o que realmente vem de encontro é o que a comunidade precisa, para daí a gente formar uma equipe boa para trabalhar e gerenciar o município. Obrigado, candidato. Réplica do candidato Marcos Miconga, de 45 segundos, Valenda. Bom, a candidatura de Miconga e Raup, 43, do Partido Verde, ela é uma candidatura enxuta, não tem partidos em suas coligações, por quê? Porque nós estamos coligados com o povo de Campo Bom. E, a partir disso, nós vamos formar o nosso governo de forma enxuta, de forma sustentável, mais técnico do que político, aproveitando as pessoas de bem da nossa cidade, não envolvidas em falcatrua. Essas pessoas vão atuar de forma a tratar a comunidade de forma igualitária. Obrigado, candidato. Réplica de 45 segundos, candidato Luciano Orsi, Valenda. Não, Marcos, concordo plenamente contigo. É a maneira também, como eu penso, da administração pública. Acredito, sim, que a gente tenha que, até porque a gente tem que enxugar, né? A gente tem que, e por que a gente não vai valorizar quadros que a gente já tem? A gente vai ter uma economia com isso e também prestigiar a nossa comunidade, as pessoas que trabalham. Independente dos partidos. A nossa coligação também, são dois partidos, não é uma coligação grande. Tem coligações de mais de dez partidos dentro da administração. E daí, realmente, às vezes é difícil tu enquadrar todo mundo, tu acaba gerando o enxamento da máquina. E isso não vem em benefício da comunidade, né? Então, eu vejo, sim, valorizar os quadros de carreira. E isso vai nos gerar economia e efetividade no serviço público. Obrigado, candidato. Segundo o candidato agora a fazer uma pergunta para o oponente, Vicente Celistre. Escolhe quem, Vicente? Miconga, né? Que o Luciano já respondeu essa primeira vez. Nós temos uma grande preocupação na nossa cidade, que é a questão da democracia, da participação popular e do controle da gestão pública, da prestação de contas e da destinação do orçamento da comunidade. Que parece, às vezes, não ser o dia a dia da comunidade, mas extremamente importante. Conclua? Eu queria ver a tua posição em relação a esse tema. Candidato Marcos Miconga, com dois minutos de resposta, vamos ajeitar o nosso cronômetro. Valendo, candidato. Olha, Vicente, a minha administração será democrática. No entanto, nós vamos ter algumas ferramentas que nós achamos necessárias, que são das ferramentas utilizadas na administração. Que é, como eu falei, a gente colocar esse trabalho de forma independente da prefeitura até. Por isso que a gente pretende envolver a Fundação Cultural de Campo Bom, no sentido de coletar esses dados de índices de vulnerabilidade por bairro. Por quê? Porque a gente vai ter essas informações e, a partir desses dados, a gente vai ver os índices que precisam ser investidos. E outra forma é a comunicação. Como eu falei, comunicação é instrumento de poder. E como a gente acredita que a nossa Câmara de Vereadores vai ser uma Câmara bem miscigenada, nós vamos primeiro fazer uma comunicação desse resultado dos índices de vulnerabilidade por bairro, que vão apresentar os problemas da cidade e aonde a gente precisa investir. fazer uma comunicação para a comunidade, para trazer o apoio da comunidade e fazer essa comunicação para a Câmara de Vereadores. Então, nós não vamos ter problema em conseguir o apoio da Câmara de Vereadores, porque será insano de um vereador, sabendo daquele problema, não colaborar com a administração pública. Então, por isso que é importante que esses dados também não sejam produzidos pela Prefeitura. Sejam dados que venham de um órgão autônomo, inclusive para cobrar da Prefeitura. Nós queremos que o prefeito seja constantemente cobrado, não fique em zona de conforto. Se não, sai o que sai, como vocês estão vendo nessa Prefeitura aí. Vamos agora, obrigado, candidato, a réplica de Vicente Celistre com 45 segundos. Valendo. O Campo Bom precisa de uma nova fase política, assim como o Brasil tem debatido. A farda de área está impune até hoje. Agora tem a farda dos remédios. Tem a questão da CPI do lixo. Teve a investigação do malote roubado na porta da Prefeitura. Tem a democracia, a transparência colocada, relegada a segundo plano. A educação, por exemplo, o Conselho de Educação, ou do Fundeb, ou da merenda escolar, muitas vezes não se vê o protagonismo dos estudantes, dos trabalhadores, da sociedade como um todo. Não existe o Conselho de Juventude, grande luta do meu candidato a vice-prefeito, Walter, e tantos outros conselhos importantes que precisamos ajustar e colocar para que a sociedade participe, fiscalize e conduza também o município. Obrigado, candidato. Tréplica, candidato Marcos Miconga, 45 segundos. Valendo. Olha, uma das coisas que me move é interferir positivamente na vida das pessoas. Então, por isso que a gente está fazendo essa luta, todo esse processo, como você questionou, Vicente, a questão da democracia, nós estamos nesse processo o tempo todo. E a longa data, as pessoas que conhecem o Miconga, sabem da história dele. Sabe onde ele mora, sabe o que ele faz, quanto tempo ele está nessa luta pelo desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, que é uma coisa transversal, ele passa ali pela segurança, pela educação, por todas essas questões que envolvem a qualidade de vida do cidadão. Obrigado, candidato. Agora, o candidato Luciano Orce, pergunta para o candidato Vicente Celistre. Candidato Luciano, 30 segundos. Valendo. Vicente, com relação à habitação popular, eu vejo que Campo Bom não teve uma política de habitação popular para as famílias de baixa renda. Isso é, quando foi iniciado aqui o Minha Casa Minha Vida, que realmente é acessível para a população de baixa renda, o prefeito não quis assinar essa parceria. Conclua. Qual é a sua política para a habitação, para famílias de baixa renda? Resposta agora é do candidato Vicente Celistre. Dois minutos, ajustando o cronômetro, valendo. Agradeço a pergunta, colega Luciano. Nós temos em Campo Bom mais de 600 famílias em situação de subhabitação, em áreas de degradação do meio ambiente, da qualidade de vida, da segurança de saúde das nossas crianças e das famílias que ali vivem. São 18 áreas de ocupação. É só chegar em Campo Bom pela Avenida São Leopoldo, ir na Estrada do Mônaco, ou entrar antes do pedágio no bairro Aurora. Pessoas que precisam ser organizadas e trazê-las para um loteamento popular a preço acessível, compatível com a sua renda. Porque a habitação popular dialoga com segurança, dialoga com saúde, com saneamento, com meio ambiente e também com a qualidade de vida como um todo, com educação e emprego. De outro lado, hoje tivemos a honra lá no Parque do Sei, eu e o Volto de assinar a Carta Compromisso das Cidades Sustentáveis. Fizemos essa Carta Compromisso e que é uma das questões mais importantes do atual momento de criar uma reforma urbana para incluir a todos. Eu fico feliz quando o nosso comentário passei pela tua cidade, vi uma grande avenida, bonita, larga, arborizada, com enfeites de coqueiros, ótimo palmeiras, mas nós precisamos ver a situação dos bairros. Como disse antes, mais de 600 famílias. E isso tudo também vai degradando o nosso meio ambiente e também é foco de criminalidade, de tráfico de drogas, de crime organizado. Precisamos trazer para o Conselho de Habitação Popular, colega Luciano, a todos os telespectadores, em especial de Campo Bom, o protagonismo dessas famílias. E sim buscar a verba federal e criar uma política pública permanente. São 20 anos, apenas 300 lojas moradas do sol. E algum avanço que as cooperativas, pelos trabalhadores, pelo Minha Casa Minha Vida e pela verba do Ministério das Cidades avançou. Então há muito o que se fazer em Habitação Popular para essas 3 mil famílias que pagam aluguel. Obrigado, candidato. Vamos à réplica de 45 segundos do Luciano Ors. Valendo, candidato. O nosso da coligação renovar para fazer mais do 12, queremos sim dizer que nós queremos fazer Habitação Popular para as famílias de baixa renda. A gente andando pela cidade, a gente vê muitas carências, vê muitas regiões onde as pessoas vivem no Estado, que realmente a gente fica chocado. E queremos sim e podemos buscar parcerias com o governo federal e investir para que as pessoas tenham uma habitação decente, que elas possam morar com saneamento básico, com dignidade com a sua família. E aquelas famílias também que estão há mais de 20 anos em loteamentos populares e que não têm os seus registros, seus títulos de propriedade ainda, eu quero também dizer que vou trabalhar para que elas tenham as suas escrituras na mão dentro ainda do nosso primeiro mandato, se possível. Obrigado, candidato. Tréplica do candidato Vicente Celistre, 45 segundos, valendo. A habitação popular é algo importantíssimo. Antes falei das famílias em áreas de degradação, desfavorecidas. Temos também, como finalizei meu comentário, minha resposta, mais de 4 mil famílias, 3, 4 mil famílias que pagam aluguel. Porque a família cresceu, o filho, a filha, precisou da ajuda do pai na mesma casa ou no mesmo terreno. E lá estão 2, 3 famílias no mesmo terreno. Às vezes de loteamento popular, que são terrenos normalmente de 10 por 15 ou um pouco mais que isso, 10 por 20, 10 por 25. Então nós precisamos concluir um debate que está parado na cidade. E esse debate se faz com todas as famílias, todos os atingidos. Houve recentemente uma cooperativa criada na Prefeitura que não deu solução até agora. Obrigado, candidato. Vamos findar então esse bloco. Vamos ao intervalo no quinto e último bloco. Nós teremos as considerações finais. Eleições Cidadãs é aqui na Vale TV. E aí E aí